Fala, fala galera! Hoje a gente tá aqui na cidade de Sapé A gente veio pro trem aqui na pista nova O meu amigo Demetri que acabou de terminar a sua pista aqui E vocês vão me acompanhar aí Como é que ficou a pista Se ela tá boa, se não tá, mas pelo jeito ela tá top, viu? A galera já tá andando aqui Só tem uma moto ali, o pessoal parou, mas tem mais gente andando Aqui onde a gente tá o ponto é mais alto Aí dá pra ter uma vista bem privilegiada daqui da pista Aqui tá a galera já se preparando Deixa eu ver aqui Aqui tem só piloto gringo aqui, ó Gueco Ah é, Gueco Ah é, Gueco Paraguai Esse aqui é americano, ó Americano com americano Juvisturte Juvisturte, é O mago aqui 42 E aí, mago O que é que você achou aí visualmente da pista? Diga aí Muito show Vou tirar as mãos Tirar as mãos Dá pra bater o pé na frente de dois pés? Tá Dá, não dá? Tá Tá Me regratou o cabelo, é? Ai, tá certo, meu filho É, sacou O outro piloto gringo aqui, ó O outro piloto gringo aqui, ó Esse aqui vai importar da Tiasco Alováquia E vamos embora, vamos embora Vamos, mago Vamos embora Terminado, botar os equipamentos aqui Pra gente entrar na pista Aí, comenta aqui embaixo O que é que você achou Beleza? Vamos lá Foi! Like you Be strong To hold the powers of the sun To dream Believe In strength Now I'm the only one Only one I was an ordinary boy Until I broke the rules My life destroyed My life destroyed Until I walk away Scream my mind I shout the ground shakes How much can I take My mind will break When it break Can I take Can I be your superhero Superhero Vamos embora agora Dar uma volta agora De importada Moto meu amigo Ben Newton 250R Uma Honda Vamos dar uma volta nela Pra testar a máquina Superhero 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 Bom galera, acabamos de terminar aqui o... O que foi? O que foi, Gilba? Tá escuro. Tá escuro? Ei, eu acho que eu dei umas... Eu dei umas seis voltas, eu dei na moto do mago. Tu entrou no túnel do tempo, boy. Por quê, pô? Por quê? Porque depois que tu começou a andar, eu me machuquei. Benito caiu, foi em Barabira, tomou injeção. A injeção tava vindo de João Pessoa, porque não tinha na cidade. Ei, depois o exagerado sou eu. Trouxe ela, tomou, veio, chegou agora e ele parou porque o dono tava chamando ele. Mas não tinha parado. Conversa, conversa, conversa. Ei, e aí galera, vocês gostaram da pista? Tu... Gostaram? Tu e Gilba vai de pé pra casa. Por quê? Ou então vai agarrar aqui, pô. Por quê? Tu saca essa gasolina da minha moto e eu vou ter que fazer a preventiva. E o outro é pra minha tenda. Qual foi o pior, então? Porque a gasolina ali, 30 conto tá resolvido. E a preventiva? E aí, Guigo. O que é cachaça da pista? Top. Tá top? Top. Beleza. E aí, galera, vocês gostaram aqui da pista também? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Liga aí se você gostou da pista. Terminamos agora já. Eu acho que é... Que hora é? Acho que é quase 6 horas da noite. É por isso que tá escuro aqui. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal pra ajudar sempre a gente. Beleza? Um grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.